Eu mencionei, quando falei dos deuses, como uniões, que nós também temos uma união, segundo o próprio. Nós temos essa capacidade de identificar ações e coisas e desejos e potências como nossos, como dizer, eu fiz isso, eu quero isso, eu sou isso. E isso é a união da mente. E essa união não é apenas uma capacidade, é um desejo. Nós estamos toda hora tentando se unir. E essa busca pela união acontece sem imagem e sem conceito. É algo que é a base da nossa vida mental, que é anterior a toda concepção e representação. Tanto que até mesmo as coisas que não têm mente, até mesmo plantas ou outras coisas, têm uma tendência à unidade. E essa tendência à unidade, a se unir e a sempre se preservar na união, é essa mesma tendência que nós temos, que é a união da nossa mente, é o nosso impulso para se unir. Ora, para o próprio, esse impulso de se unir também é o nosso impulso para o valor. Pois afinal, para ele, ser unido é ter valor. E vice-versa. E as várias uniões distintas, os vários deuses soberanos, cada um deles é um modo de se unir particular e é um valor particular. Então, também a nossa união também é um valor. É o valor da mente. É o valor da mente, é a nossa vontade pelo valor. Ora, o que é essa vontade pelo valor que nós temos? É esse desejo que é determinado por essas fascinações básicas, que antecede essa recepção à fascinação, que antecede a percepção sensorial e também a razão. Então, temos aqui em Próculo realmente uma compreensão da pronóia como fascinação. Esse vídeo marca o último vídeo sobre o divino como valor em Próculo. Há várias perguntas ainda em aberto sobre como exatamente os deuses tornam as coisas valiosas antes mesmo de elas receberem forma. Isso é uma pergunta importante. Como que eu já posso querer alguma coisa se aí não temos coisas distintas? Isso é uma questão importante. E espero tratar dela em outro vídeo. Porém, de imediato, eu vou passar para uma questão conexa, o terceiro aspecto do divino em Próculo, que é justamente o divino como causa e como existência. Em que sentido os deuses existem? Em que sentido a união é a existência? E em que sentido eles produzem todos os seres? E aí Obrigado.